Os primeiros 25 minutos de bola rolando foram tensos para o time do Vivaz, que quase não ofereceu perigo de gol, enquanto que o Constelação dominou quase toda a partida, marcando 4 gols. Um dos lances mais bonitos foi esse aí, num descuido do goleiro Raílson, que o time das Estrelas aproveitou e bateu de primeira, marcando o quarto gol do time. Já no segundo tempo, o Dimas do Constelação recebeu rasteira e finalizou marcando por entre as pernas do goleiro, 5x0. No finalzinho do jogo, o Raílson aparece de novo e fecha o placar em 6x0 para o time das Estrelas. E o Constelação venceu o Vivaz por 6x0, abrindo a temporada com o pé direito. Mas ainda é só o início das competições. Sabemos das nossas obrigações no ano de 2018, que é permanecer na elite do futsal brasileiro. Já o time do Vivaz não vai se deixar abater pelo desânimo. Esse foi apenas o primeiro jogo de decisão de uma temporada que só está começando. A gente avalia como uma oportunidade de aprendizado. Nosso elenco está bem modificado e a gente tem muito trabalho para fazer. Não dava de esperar algo muito diferente do que foi a partida, mas a gente está pronto e focado na evolução. O time das Estrelas comemora em dobro. Esse era o último jogo do Ala Ricardinho, que dedicou 16 anos da sua vida ao time. Depois de conquistar mais de 30 títulos, ele deixa a quadra para ficar só na torcida. Fico muito honrado de ter vestido essa camisa aqui durante 16 anos, com muito amor e honra. E o que eu levo daqui é muita amizade. A equipe é uma equipe muito boa, família mesmo. Então eu só tenho a agradecer de tudo pela constelação. Campeão! 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 Campeão!